Eu acho que também faço uma proposta. Atenção! No próximo Shock Tank... Isso é uma péssima proposta, João. Mas não és tu que eu tens que aceitar. Os tubarões voltam a provar... Bem, eu vou comer o teu caracol e já isso. Vai comer ovos de caracol. Que o mundo dos negócios é tudo, menos uma seca. Você sempre faz-me lembrar aquele tipo que é capaz de matar para conseguir o Prémio Nobel da Paz, sabe? Sábado, depois de Amor Maior. Shock Tank. Nasique.